No bloco contendados, na geral, estamos falando um pouco sobre o conteúdo da música cristã, mas antes disso eu fiz um quick stop para entender como as pessoas enxergam os cantores e como os cantores se enxergam em situações assim. Por exemplo, eu já conversei com cantores que todo mundo fala que é estrelinha. E às vezes, se você vê friamente de fora, parece sim uma postura estrelinha de o quê? A pessoa chega, não está participando do culto, na hora que é para cantar, ela aparece lá de trás do público, canta e sai. Ela tem uma estrelinha, só vem aqui, recebe, cacheia, oferta e vai embora. Aí você chega e conta e fala, olha, eu queria estar no culto, cheguei até cedo. Só que se sentasse no primeiro banco, as pessoas iam ficar de costas, passou a tirar foto de mim e eu não queria disso, aí eu sou chamado. Se eu falar para essa pessoa, não tira foto agora que é culto, também sou taxado de estrelinha, enfim. Quem é que controla? Eduardo, tu que trabalha a vida inteira, tem como o artista ou o cantor, não sei se artista é o nome certo, mas o cantor, o levita, o adorador, controlar como as pessoas correspondem a qualquer estímulo dele ou não? Isso é uma coisa, André, é um pouco do controle da pessoa que recebe lá o cantor. O quanto ela gosta do cantor não tem nada a ver com o cantor. Como é que tu acha esse tipo de situação? Eu acho que a igreja, dependendo do pastor, do líder, eu posso controlar, porque a igreja tem respeito pelo seu pastor, né? E o cantor, o adorador, o artista, não importa, ele tem que ter postura, ele tem que conduzir isso aí, entendeu? Eu posso citar alguns aqui, o Fernandinho é um cara que não gosta que ninguém tire foto dele na hora do louvor e da adoração, nem Fernanda, nem nenhum desses cantores grandes que são sérios, por quê? Porque tem hora para tudo, então eles que tem que impor isso, entendeu? Com carinho, com amor, com respeito, eu acho que é por aí, o pastorzão da igreja, eu duvido você querer tirar foto no cu do pastor Silas Malafaia, ele dá um T ao vivo, de cima do público, entendeu? Então, assim, tudo é a postura do cara, entendeu? Mas tu acha que a pastora do cantor consegue controlar a situação? Consegue, só um olhar do pastor, dependendo do pastor, só um olhar aquele mortal assim, ó, pá, já acaba com a câmera, já. Vocês acham? Porque eu já vi também, em situações, o cara falou, eu queria estar no culto, mas não tem, nunca vi nessa cidade. Então, o que que, eu chego aqui, a galera grita, o pastor está pregando, o pessoal está gritando para mim, quer tirar foto, e aí, o que faz? A tietagem de hoje é fruto dessa globalização, né, porque a gente reproduz muito os Estados Unidos. O Brasil é uma réplica mal feita dos Estados Unidos, né, do gospel, né, porque a gente é tão perspicaz para muitas coisas, mas não consegue compreender que esse advento da música gospel para o meio, nosso, esse termo, né, gospel, ele abriu portas, mas ele comprometeu a essência. A gente sabe que a essência é que tem que estar como carro-chefe. Você vai ter uma referência de louvor na Bíblia quando o Judá, que nasce com o nome de Judá, quer dizer louvor. Ele se aparta do capítulo 37 até o 50, a história de José, mas ele está ali, louvor está ali, no 38 é ele. Quando ele está em ascensão, que é o momento que ele vai tosquear as ovelhas, diz que aparece a sua nora disfarçada no meio do caminho, porque sempre o pecado aparece no meio do caminho para tentar impedir o louvor de subir. É um princípio. O diabo conhece princípios. E uma das coisas que faz ele estar ali, o pecado tentador ali, é que ele está longe do pai, ele está longe da casa do pai. Eu acho que quando a gente não tem essa distância da presença do pai, nada impede o louvor de subir. Aí independe se é um cantor de massa, de mídia ou um adorador da igreja local. Porque às vezes também tem essa tietagem no âmbito menor. A proporção do artista é menor. É o cara que canta bem e toda vez que canta tem aquela explosão, né? Aquela recepção da igreja. Isso acontece em dimensões, proporções menores também. Então eu acho que é isso que foi dito aqui. É quem lidera saber dar a isso um limite. Mas, tendo isso sido feito, não vai ocorrer. Eu penso que o Eduardo foi feliz na fala dele, o pastor aqui. Porque a postura da igreja, né? Jamais o cara vai chegar numa igreja e os membros vão se comportar dessa maneira de veneração. A uma pessoa quando há um ensinamento, quando há uma postura do líder. Ok? Porque, por exemplo, recentemente mesmo, tinha uma cantora, até muito conhecida, a Roberta Lima, ela estava lá na igreja, ela chegou lá um domingo, ela é amiga nossa, aí falou assim, aí eu falei, então a Roberta vai cantar agora, nesse momento você vai dedicar ao Senhor seus dívidos e ofertas. Ela falou assim, pastor, você sabia que tem cantores que não gostam de ministrar, cantar na hora do louvor? Eu falei, eu não sabia não. É o dívidos da oferta? É, ela falou, eu falei pra ela. Assim, publicamente, nós somos amigos, lá na igreja que eu sou pastor, aí ela falou, tem cantores que não gostam, porque, eles só falaram na hora lá, porque eles acham que no momento a igreja não vai ter a atenção deles. Aí eu falei, eu nem sabia disso, que eu não tenho essa palhaçada comigo. Pra mim, culto é culto, louvor é pra Deus. E a gente conversando depois, e ela compartilhou isso. Então existe muita postura da igreja. Eu acho que a igreja, eu concordo com ele plenamente, a postura de quem é, e quem é também sabe onde vai, também tem isso. Porque quem é também sabe onde tá indo. Então depende muito da igreja, depende muito do grupo. Porque se você chega numa igreja, igual ele falou ali, vai lá na igreja do Silas tirar foto, não sei o quê, o que vai acontecer, você falou aí? Olhar mortal, mas quem fala assim? Se eu falar o seguinte, eu acho muito legal o seguinte, cara, me liga as vidas custódia, tudo bem? Eu queria trazer um cantor aqui na minha igreja e tal. Eu já preparei já aqui o pessoal da segurança, pra fazer o cordão de isolamento, falei, pastor, olha só, não precisa não, o nome de Deus. Fica tranquilo, a gente vai chegar aí na boa, e ninguém vai atacar a gente não. Porque tudo é a postura, o pastor já se prepara pra receber uma estrela, não são todos, né? Mas assim, eu acho que os pastores têm que aprender que levita é levita, que adorador é adorador, né? Então se você tá convidando um artista, então é melhor fazer na rua, né? Fazer um evento na rua, do que você receber isso aí na igreja, né? É... endossando o que ele falou. E sabe o que você conquista também, né? Eu conheço alguns cantores de sucesso aí, que a gente vê a história. Eles conquistam esse comportamento, né? Algo que eles chegam, né? O público vai conhecendo esse artista, aos poucos. Eu fui cantar numa igreja há pouco tempo, uma igreja pequenininha, e ali o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ó, coloca o seu CD lá atrás, e você libera o CD pra igreja. E eu, conforme as pessoas foram saindo, foram entregando o CD a cada um. E quando eu saí, o irmão falou assim, minha irmã, não faça isso. Não faça isso porque esse é o seu trabalho. Eu falei, mas... Aí eu fui pra casa pensando, quer dizer, eu mais do que ninguém sei a dificuldade que eu tive pra preparar tudo isso, né? Mas o Senhor tocou dentro de mim. E como esse propósito foi um CD evangelístico, o Senhor falou ali pra mim. Quer dizer, então a gente sofre aquilo que a gente... Resultado das nossas ações, né? Eu tive essa atitude, e não adianta, eu falo, eu tenho que guardar o meu coração, e o que o outro pensa ao meu respeito, né? Eu preciso colocar diante de Deus, e descansar. Porque se a gente fica pensando o tempo inteiro o que o outro tá pensando de mim, O que é um pastor? Tem um cara que eu gosto muito, eu bato muito pra... Marcos Salles, ele fez um projeto, até em CD e depois internet, tudo chamado Menos Palco e Mais Altar. Meio que ele dando algum tipo de declaração dele, que ele tá achando que tá muito, muito oba-oba, principalmente no que diz em eventos dentro de igreja. Tá muito... A igreja... Dentro da igreja vai ver que tem um som, tem não sei o que, tem um rider, tem a luz, não sei o que, ele tá achando que tá ficando... Quer fazer show, vai fazer, vai fazer fora, monta os palcos, faz tudo, faz o show show, cordão de levamento. Vocês acham que é complicado trazer essa estrutura de evento e tudo pra dentro da igreja? Vocês acham que teve um tempo que de fato tava ficando muito elitizado a igreja, tava sendo muito complicado fazer evento dentro de igreja? Tava muito palco ao invés de altar? É, na verdade, André, eu penso assim, tudo tem o seu lugar e o seu tempo. O que o Liseartes vai dizer que é a tempo pra tudo propósito debaixo do céu. Quando a gente pensa em culto, a gente tem que pensar alguns princípios. Primeiro, escritório 10, 31, fazer tudo para a glória de Deus. Se não é pra glória de Deus, já perdeu o foco. E aí, você vai na Bíblia e você começa a analisar. Então, por exemplo, se você vai fazer um... é um culto ao Senhor, é uma proposta de culto dentro da igreja, então, trazer essa ideia de show pode centralizar a proposta daquele ambiente. Agora, a igreja tem um pátio, tem uma área, vai fazer uma festa, e tal, e convida lá o cantor, como o Eduardo falou ali, e tal. Legal, é outra proposta. Então, eu acho que os encaixes são dentro das propostas. Sobretudo, fazendo pra glória de Deus. Porque tem coisa que não cabe dentro. Já vou falar disso aqui em outro momento aqui. Num ambiente de culto, naquele local que nós chamamos de templo, ainda que o tempo sejamos nós, mas aquele local separado. E não é hipocrisia, porque lá fora é outro contexto. Por exemplo, nós temos uma área grande lá. Então, a gente já fizemos, nós fizemos lá na nossa igreja uma vez, com uma rádio do Rio de Janeiro, com um bando de cantor. Mas era gente, e ali lotou de gente. E é totalmente diferente da proposta do culto normal da igreja. Então, dentro do tempo não tinha como. Eu acho legal também, o que o senhor falou aí, pastor, é que eu acho que pode ser até feito dentro da igreja, mas num dia específico. O pastor fala assim, ó, hoje a mocidade está oculto, o templo é de vocês. E fazer um evento com luz, fumaça, por quê? Se a gente não abrir isso para os jovens dentro da igreja, daqui a pouco a gente está perdendo os jovens, né? Então, tem que ter sabedoria dos líderes, né? Abrir um dia específico para fazer um tipo de festa. Criar ambiente, né? É um evento evangelístico para a gente convidar os amigos, para convidar as amigas do colégio, as pessoas que não conhecem Jesus e trazer para dentro da igreja. O Marcos Salles é um menino que ele citou, que trabalha comigo há muitos anos, muito inteligente, que é um pastor hoje, pastor-presidente do projeto Vida Nova de Campo Grande. E ele abre lá dias para fazer eventos, eventos jovens, eventos de verão, eventos isso, daquilo, dia do reggae, dia não sei o quê, por quê? E com isso, ele está conquistando milhares de jovens. Hoje a igreja dele, de 500 membros, está indo para mil, porque ele abriu espaço para os jovens. Eu acho muito legal isso, entendeu? Então, tem dia, hora e o momento certo. E eu acho que a igreja não pode perder os jovens para o mundo, entendeu? Eduardo, você que trabalha com isso há anos, que tipo de mudança, talvez de postura, de cantores, de levitas ou de adoradores, você tem, não preciso citar não, mas você tem visto que te trazem preocupação. Sabe por quê? Eu tenho uma revista, tudo que é revista cristã, por causa do meio, eu recebo aqui, eu sou assinante, e eu leio. E é interessante, eu tenho a mesma revista, seis ou sete anos atrás, e uma tiragem que foi, acho que, há uns três meses atrás. Meio que a edição é muito parecida, falando da música, só que é interessante, é de sete anos atrás, usa os termos, adorador, cantor, levita. A mesma revista, falando sobre a mesma pauta, a mesma coisa de hoje, está falando sobre, ele usa o nome, artista e celebridade gospel. Então, de seis anos para cá, o que a gente entende como levita, adorador, a gente hoje está falando de artista e de celebridade. Isso se materializa na postura do dia a dia deles, de como tratar, que preocupações você tem dessa mudança de, olha, eu sou profissional, então não dá para aquela igreja, porque o som não é profissional. Olha, não dá, que preocupações você vê isso, como um cara que promove isso. você me conhece há muitos anos, então já me deu um cajado, não precisa citar nome, porque eu fico doido me coçando aqui para largar o aço, então eu não vou falar de ninguém, mas assim, eu acho legal o que você perguntou, porque eu acho o seguinte, artista, mega estrela, vai passar, e as pessoas que têm o coração voltado para Deus, vão permanecer. Eu trabalho com três homens de Deus há 15 anos, que eu posso citar, que são meus pais na fé, que é Azaf Borba, Bené Gomes e Adhemar de Campos, que completaram agora 40 anos de ministério. Eu viajo muito com eles e tenho aprendido a cada dia que a diferença está na sua postura, no cuidado da sua família, das suas ovelhas, e não tem frescura. Agora a gente acabou de fazer um evento que vem gente do Brasil todo que foi a Dora Rio, vem gente de Mato Grosso, Porto Velho, Cuiabá, e só lugar longe. Todo mundo adorou a Deus, todo mundo cultuou a Deus com alegria e tal, no final tiramos foto, eles tiraram foto, abraçaram, tomaram café junto, bateram papo, então assim, é a postura de cada um. Então eu creio que esses estrelas já passaram, esses 25 anos de estrada que eu tenho, 20 anos da Chogó, passaram muita gente lá, muita gente famosa, muita gente que fez sucesso, que você não vê falar mais, porque eram estrelas, eram mega top das galáxias, cantores e evangelhos. E eu vou te falar, não permanece, irmão. Você vê aí um ciclo muito grande da música cristã brasileira, que hoje é o cara tal, daqui a pouco, daqui a 3 anos não é mais. 3 anos? 3 meses? Então assim, é. Isso não é só uma música gospel, não, só você não é com todo, parece que 3 meses daqui, outro sumiu, todo mundo mais falar. A gente tem que ficar tranquilo, acho que os líderes hoje tem que ficar tranquilos, porque isso tem muita coisa passageira, sabe, queridos? E eu acho que quando é de Deus, mesmo o negócio permanece. A gente vai para um rápido break. Deixa eu entrar agora, talvez no mérito mesmo, no cerne da questão do nosso debate hoje, que é o conteúdo da música cristã. Às vezes é, eu sou assembleano, então a gente canta muito corinho antigo, é difícil, não, é duro, eu acho que tipo, o hino mais, tô brincando né gente, mas assim, o hino mais recente, que acho que a gente tá cantando lá na Assembleia de Deus e tudo, é tipo, Advogado Fiel, na CD da Bruna, três anos atrás né, então assim, já tá atual demais. Preocupa vocês quando as músicas entoadas na igreja, que eu acho que o termômetro de qualquer cantor, não vou falar de sucesso, mas eu vou falar assim, vou usar sucesso, do sucesso talvez, da música dele, é quando a igreja canta, não necessariamente quando o rádio toca, porque também isso é um bom fígado, mas às vezes você paga a rádio e ela toca e tá tudo certo, mas quando a igreja recebe e canta, você fala, olha, essa música, isso chegou, o pessoal abraçou e tudo mais. Eu não vejo, é difícil a gente ver muita música nova, que tá tocando, a ser cantada em igrejas, principalmente as tradicionais. Por quê? É porque eles são anti-moda mesmo, ou é porque vocês entendem que a letra não vai bem, porque a gente passou, já faz uns quatro anos, eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas parece que a canção, a literatura, o escrever, a literatura, da música cristã, passou por uma crisezinha que muita gente batia, eu digo isso porque eu debato todo dia aqui. E quando eu falo de música, durante os últimos três ou quatro anos, o pessoal agora subiu, a gente tem boas composições, mas o pessoal falou muito mal da composição cristã, que era revanchista, que era, você me deu, você olhou pra trás, não me ajudou hoje, amanhã você vai cair no chão, você acha que isso tá mudando, quais são os erros que a gente já viu no caminho por aí, hoje, o que tá sendo gravado, escrito, hoje tá sendo cantado na igreja, ou não, a igreja ainda tá cantando, hino, hino, cantou cristão, tá voltando lá atrás, pra ter bom conteúdo musical nas igrejas. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.